São Paulo e Santos teve o garoto Dodô como destaque, ele levou a bola, tabelou com Aristissabal e chutou no canto do gol de Zete. 1 a 0 São Paulo. São Paulo e Santos teve o garoto Dodô como destaque, ele levou a bola, tabelou com Aristissabal e chutou no canto do gol de Zete. 1 a 0 São Paulo.